Destaque do jornal The Guardian, uma fotografia com Boris Johnson e perto de duas dezenas de pessoas num convívio no jardim do número 10 de Downing Street, o momento maio de 2020, durante o primeiro confinamento. A consequência mais controversa em torno do primeiro-ministro britânico, que está a viver um turbulento fim de ano com revelações de outras festas em períodos de interdição e a perda de um bastião conservador inglês em eleições intercalares. Johnson diz que a foto do The Guardian mostra uma reunião de trabalho. Quando confrontado por uma jornalista com a ausência de computadores e blocos de notas e a presença de vinho e tábuas de queijo, a resposta foi esta. É aqui que vivo e tento trabalhar. Aquilo era uma reunião de trabalho. Eram pessoas a falar de trabalho. É essencial que nos concentremos na mensagem que queremos passar. Enfrentamos uma séria vaga de Omicron. Os casos e internamentos estão a subir em Londres. A resposta é ter precauções e receber a vacina. Os problemas de Johnson não se ficam por aqui. O ministro do Brexit, David Frost, anunciou a demissão, sobretudo devido às restrições reimpostas contra a Covid, uma questão que estará a fraturar o executivo. Para já, ainda não há novas medidas. O Reino Unido registrou mais de 91 mil casos em 24 horas. Obrigado. Obrigado.